E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao canal 3Games. Bom, estamos de volta com o nosso Forza Apex, vamos dar continuidade na nossa turnê, vamos nessa? Vamos ver o que nos aguarda aí, né? Ó, é a última, né? A gente já jogou todas aí, ó, duas medalhas, três medalhas, duas medalhas, duas, 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 uma, aqui foi mais difícil essas duas partes aqui, duas, e agora a última, Rio de Janeiro. Bora nessa! Porque even when you're old enough to buy proper art in frames, it'll never look as good as the cars we have here. They're the ones we all dream of, the ones built in exotic places with top speeds that would tempt you to build your own runway. Isso aí, né, cara? Olha só, Ford GT 2017 no Rio de Janeiro. Eu não vou parar na pista, pode ter certeza disso. Vamos lá! Sua próxima corrida será no Rio de Janeiro, uma pista que sai das estreitas ruas e túneis da cidade para curvas de alta velocidade. Será que eu dou conta? Ah, não dou, né? Vamos ver. Iniciar. A temporada inteira, galera, eu não mexi no carro, tá? Eu entrei, cliquei em jogar e já era. Vamos ver o painel dele? Ó, vai vendo. Não vou parar, eu vou bater até umas horas, hein? Ó. E anda, hein? Rio de Janeiro, ô, cidade maravilhosa. Sai daí, tio. Não tem como não bater, né? É impossível. Rua estreita, um monte de carro. Um querendo comer o outro vivo. Nossa, mais escureceu tudo aqui. Anda, tio. São três voltas, cara. É, bem o que a mocinha falou mesmo, hein? Curva fechada. Depois, linha reta. Alta velocidade. E o Cristo Redentor ali em cima. Pão de açúcar. Ó, rapaz. Os caras fizeram o Rio de Janeiro mesmo, hein? E eu vendo a paisagem e esqueço de frear, né? Mas é um andante mesmo. Não vou retroceder, não. Retroceder é pros fracos. Ó, louco. Ih, agora eu vou ter que retroceder. Nossa. Nossa senhora. Que chapuletada no pneu. Eu tô prestando atenção na paisagem, galera. Eu não tô prestando atenção na pista. Vamos lá. Tentar se concentrar mais na pista, vai. Chego de olhar a paisagem, hein? Curva um pouco de alta. Ó, Rio de Janeiro. Vamos abrir a segunda volta. Oh, tá muito bonito. Ó o Cristo lá em cima, cara. Não, já. O Cristo Redentor aqui embaixo. Andante. Nossa. Mas o J2 tá batendo demais, rapaz. Bom, eu coloquei dano, mas não dano 100%, né? Quem assistiu a gameplay passada viu que no final lá a gente tava sem farol da... A lanterna da frente, né? O farolzão. Olha essas curvas aqui, como é que faz? Subi na favelinha aqui, ó. Rapaz, olha o Cristo lá. Show, hein? Ó que lindo, cara. Que isso? Aqui, ó. Falei aqui, já. Aquela hora você foi reto. Aí, viu só? Aquela hora eu prestei muita atenção na paisagem. Acabei esquecendo. Fui direto no muro. Segundo lugar tá querendo chegar perto de mim aqui. Rapaz, vai vendo. Não pode deixar não. Curvinha meio de alta. Vamos abrir a última volta. Nossa, deixamos o cara lá atrás, né, mano? O pneu já tá falando assim, ó. O cara vem vindo. Vamos, vamos, vamos segurar o impacto dele aqui. O pneu já tá acostumado comigo ali. Vai entrar meio no drift aqui, né, mano? Olha lá o pneu. Olha o pneu. Tá acostumado. O carro é atlaído pelos pneus, mano. O pneu é atlaído pelos pneus, mano. Olha lá. Olha lá. Última descidinha. Pelinho no muro ali de lei. Ah, o pneu. Foi atlaído pelo pneu. Nossa, agora quebrou o carro mesmo. Não tô conseguindo virar direito. Ó, não é só eu que gosto de pneu não, né? Você viu a quantidade de pneu solto ali? Ó, o carro não tá virando direito não, cara. Bordoado ali foi forte. Ó, soltando pistolão já na chegada aí pra gente. E já é, Elvis. Isso aí. Novo emblema desbloqueado. Círculo ganhador. Chegar em terceiro. Assistência. Beleza. Vence. Ultrapassando as últimas voltas. Não. Última volta em menos 2 minutos e 30. Também não. Bom, é isso aí. Ó o tamanho do Boeing lá atrás, cara. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. E já sabem, né? Quem curtiu o vídeo, aquele joinha. Compartilha o vídeo. Favorito o vídeo pra ajudar aí o nosso canal. Se você não for inscrito, só clicar no botãozinho abaixo aí, ó. Pra tá se inscrevendo e tá acompanhando o canal. Beleza? E conforme eu falei, ó o Jean sem o farol da frente já, o vidro quebrado. Eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Fui. 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 Parabéns por completar a história do automobilismo. Das corridas amadoras de rua até os carros tecnologicamente mais avançados do planeta, você dominou o esporte mais exclusivo, emocionante e dramático do mundo. Parabéns por completar a primeira fase da sua carreira. Isso é apenas o começo. Tem mais eventos para rastrar, mais medalhas para ganhar, mais carros para alcançar, e muito mais do mundo do motoresporto para explorar. E se inscreva no Spotify, onde os eventos novos e emocionantes são lançados regularmente. E se inscreva no Spotify, onde os eventos novos e emocionantes são lançados regularmente.